E chegamos ao nosso último dia de Pet Mansão, é uma pena que foi tudo muito legal Eu estou acabado, os cães estão detonados de tanto que brincaram, de tanta coisa que a gente fez Ontem vocês viram que a gente nadou, então você imagina né Eu estou aqui bem na praia, vou dar uma voltinha aqui, só para vocês verem Eu acho que eu não mostrei ontem tão de perto o mar É, roda a vinhetinha né Já tem um cachorrinho correndo, eu achei aquele cachorro não é dela não Gente, deixa eu mostrar esta vista paradisíaca Chegar mais próximo aqui, hoje está alto hein, hoje está quase aqui ó Quase no limite Chegar um pouquinho mais perto, ai que gelo, meu Deus Tem umas casas, umas ilhas O centro de Búzios é aqui assim ó, acho que é por aqui Tem outras casas aqui É muito bom né A nossa mansão Bem na beira mesmo, a gente ouve de manhãzinha As ondas quebrando e acordando a gente Tem alguns conteúdos ainda que faltam postar, alguns conteúdos mais profissionais né Com uma filmagem mais elaborada Que tinha equipe aqui, técnica, que estava filmando também E assim que eu tiver Assim que eu tiver acesso a esse conteúdo Eu prometo postar aqui para vocês Essa foi a nossa primeira edição Vão ter mais Né, se vocês estavam na live ontem Vocês ouviram que a gente falou que vão ter mais edições Vão ter outros cães convidados, especiais Então vai ser uma coisa que a gente vai querer repetir Com certeza E a gente vai evoluindo também Vamos dar bastante foco no YouTube O Gudan e a Klica também ainda tem muito material para postar nos canais deles Aqui no YouTube também E a gente foi filmando aqui Como prometido Tentei lançar aí de dois a três vídeos por dia Cumprimos essa missão Mas tenho certeza que faltou muita coisa ainda para mostrar aqui Eu sei que não é todo mundo que tem as outras redes sociais Mas pensa que sou só eu E a Evelyn Filmando para quatro, cinco redes sociais diferentes Então é bastante Às vezes é difícil você criar muito conteúdo para todas as redes Então acaba sim focando em algumas Mas é um compromisso nosso aqui com o YouTube Tanto que no mês passado, em janeiro, a gente postou um vídeo por dia Batemos 300 mil seguidores Estamos muito felizes com isso A gente só faz esse tipo de coisa hoje Por causa de vocês Por causa do carinho de vocês E é isso Vou mostrar mais um pouquinho lá dentro Daqui a pouco a gente vai almoçar E logo depois do almoço a gente começa aí o nosso retorno para São Paulo De carro E vai ser um retorno longo Aliás, eu perdi meu chinelo E eu estou andando descalço faz dois dias Mas está tudo bem Não tem problema Olha só Vamos incomodar o Zanque O Zanque deve estar gravando Oi Nudez no YouTube Pode essa hora? Mais um pouquinho Mais um pouquinho Segura, segura Isso Pode soltar Bom dia, YouTube Olha, vamos me invadir Vamos me invadir Vou fazer igual ao Bono Vamos me invadir Vamos me invadir Vamos ver Vamos ver o que vocês ganharam aqui Quero ver se vocês ganharam coisa a mais que a gente Aqui, ó Belo quadro Olha que beleza Que realeza Que é essas Essas Anca, né? Essa Blanche Olha, falando tudo errado A Zanque e o Zanque A Zanque A Zanque É, gente Ó, falando sério A Blanche É totalmente o Zanque Escrito É o Zanque É, ontem na live A gente estava comentando, né? Quem que é o alter ego De cada um dos personagens aqui Não, senhor Nada a ver E a Blanche Na verdade, o Gudan Não tem nada a ver com o Zanque Na verdade, o Gudan É uma extensão da Isa Olha que gracinha Que bom E vocês estão comendo o que? Um amorosso Olha que delícia Vocês ganharam um amorosso Eu achei que fosse Sabe aqueles baconzitos? Não parece? Tira a peixe Mas sabe Olha Vamos ver aqui Aqui tem essa coleira turbo Vocês ganharam também, né? Da conta bancária do Zanque Essa a gente já tinha Coleirinha Olha, a gente não fez recebidos Mas olha Vamos fazer um recebidos aqui Vamos mostrar o que tem aqui Olha, peitoral Nossa, peitoral bonito Esse aqui a gente pediu Para a Brotosaura Mas pode É unissex É Romero Brito? Nossa Não é? Não, ótimo Adorei Nossa, bem bonito A gente pegou uma Bandão de De energia Para o Gudan Porque ele é muito energético É falta de energia É falta de energia Da gente achou que Precisava incrementar A gente pegou de laranjinhas De rosinha Porque ela é incrível E ela é laranja e rosa Ela é ruiva Boa, né? Tem a do Scooby-Roo também Olha, o Sol Olha, o Scooby-Roo O que mais sai de você? Eu não sei Esse de prendendo cinto é mais bom Porque daí Eles não viajam em casa Sai de carro Ah, tá Ah, isso é bem legal Porque a gente usa muito A gente usa demais Então prende no cinto E prende na peitoral do cachorro E daí eles ficam seguros Pra viajar Legal Muito bom Aí tem toalhinha Esse osso aqui Era da Madalena, não? Não, não Eu acho que Aquele lá A Madalena Estava destruindo ele Ah, tá É Aí tem essa toalhinha, ó Que o mano enfia a mão Então, eu fiz um recebido no stories Que eu falei que era pra colocar shampoo Pra você apoiar o shampoo Eu falei certinho, né? Eu falei Você vai dar assim, ó Posso bater aqui? Vai, Blanche Vai, Blanche Nossa, que legal Tem uma coleirinha aqui ainda Olha lá Tem coleirinha Tem coleirinha escuridu Quantos? Oito Fala um por um Vou falar É corda É nó É pau É pedra É o fim do cachorro Quatro É, C Aí a bola Cinco Aí o plástico pra roer Aí o plástico pra roer E ainda vira um colar Ah, então Um colar de braço Um colar de braço Uma pulseira Muito bem Foram sete Mas tudo bem Pode ser uma algema também A Blanche gosta muito de brincar disso aqui Porque o Buda pega daqui Lava e ela pega Como que faz? Ah, boa Então quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Fala apostas Vamos lá Apostas Valendo Eu não fingiu isso Perigosista Perigosista Também se inscreveu Os paradis da Vete Para os caninhos Voltarem pra cá De viagem Que é muito tempo de estrada Então eles têm as coisinhas todas pra Isso aí Vários complexos Proteína Proteínicos Pra cão Pra eles não estarem enjoados Olha lá Coisas pro pilo Muito legal Pra deixar a careca da bica Suplemento Qual que é o da viagem? Esse aqui Esse aqui Ah, vonal Isso Eu quase tomei um Que eu tava ruim A Blanche tomou bastante Esse A Blanche tomou pra viajar Gastejo Legal É bem bom Isso é bom Aí tudo isso Que ajuda, né? Suplemento tudo Porque você não pode alimentar muito Seu cão em dia de viagem Você pode passar mal Tem, né? Fica no carro Tem, às vezes, muita curva Imagina pra gente Que veio lá de Curitiba Pra Búzio São quantas horas? 14 Meu pai A gente parou no Rio Que dá umas 8 horas De viagem É, umas 10 horas de viagem É, 10 horas comparadas Tipo de estrada mesmo E daí De lá A gente veio pra cá No dia seguinte Isso aí Dá umas 3, 4 O Dazinho que veio dirigir Esse chapéu também Foi um Recebido? Ah, esse é seu Eu queria muito que você colocasse Eu? É, e tirar uma foto E postar Pessoal, aproveitem Printem Printem É isso É o Zeca Gudanzinho A gente tá gravando um vídeo aqui agora A gente não, né? A Karine Aí o seu precisa dar a voz de novo De novo? Eu e a Blantinha Fomos comer ração Rios Não é qualquer ração É chique, tá? Aí você fala agora Porque a Blantinha é chique Tá bom Você tem isso aqui, velho Tá Essa ração é premium Igual eu sou premium Ruiva, sunshine Tudo que eu sou Ah, falou de uma ruiva Agora é você, velho Olha a ruiva aqui Sai pra lá, minha filha Não esquece Pelo amor de Deus No nosso quarto A situação final É essa Parece um corpo de uma pessoa Deitada na cama Descansando Do monte de atividade Você vê que a atividade foi boa Quando a barriga tá vermelha Porque a barriga encosta no solo E ela tá no solo Né, minha filha? Gente, é isso Daqui a pouco a gente já vai sair pra São Paulo E a gente se vê agora Em outro estado Um beijo pra vocês Muito obrigado pelo carinho Pela audiência E até daqui a pouco